Música 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 Que isso? Pô, vai pra filmar aí, caramba O que você tá fazendo aí, pô? Eu vim viajando ali Pô, eu tava filmando já? É claro, eu tava filmando o motorhome, pô Sabe o seu, galera, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, rapaziada vou dar nenhum papo, hoje um vídeo é diferente O que que nós vamos fazer hoje, Lomba? Vlog. Vlogzinho, galera, é o seguinte, eu tenho um amigo meu, que Casou Dominado Abraço pra Janine de Guaramirim Tamo junto, ela é a top sit dela, espero fazer um vídeo aí no teu sítio, ó, top das galáxias Galera, é o seguinte, todo mundo conhece o Pedrinho Pedrinho da Maroc Cadê o Pedrinho? Cadê o Pedrinho? Agora é Pedrinho do motorhome É o seguinte, galera, o Pedrinho Bem que nós falamos, né, casou Casou, já mudou Já vendeu a Maroc e comprou um motorhome Dá uma cheiradinha que deixou um rato ver, né Ali é o banheiro, só que é um pinico que tem ali, Lomba, já viu? Hum? É verdade, é um pinico que tem ali, é mesmo? Galera, é o seguinte, o Pedrinho comprou um motorhome e ele tá fazendo alguns testes e chamou nós pra ver isso aí Por que que ele tá fazendo alguns testes? Porque ele vai viajar, mês que vem isso aqui vai pro Pantanal, é isso? Mato Grosso É a mesma coisa, vai pro Mato Grosso, cara esse motorhome Então ele tá fazendo alguns testes, botando... Tu tá que nem o Bruno, cara? O Bruno fala Ranger e você agora é o Motorhome Rangers, é porque eles dizem os Parmer Rangers Lembra vocês que vamos marcar uma viagem, né? Vamos! Pra onde? Pra Londrina Londrina, é, Boquinho, espera nós indo no Cid que daqui a pouco nós estamos chegando Separa a carne pra nós, hein? O Boquinho já falou, falou assim, sabe o que ele mandou? Agora é popo reto O Boquinho, eu conversei com ele essa semana e daí eu tava fazendo um peixinho assado lá e daí nós tava conversando pelo Instagram, mostrei pra ele Ele me disse, Boto, quando eu vim pra cá pra fazer um negocinho aí vê se consegue trazer dois, três peixes Desse aí, eu falei, qual? Esse aí, eu falei, qual é que é o nome? Tilápia Era tainha, cara Era tainha Daí... Eu vou levar umas duas, três tainhas Vamos levar Vamos fazer um peixinho assado lá Tem freezer ali, ó, dá pra levar congelado Vamos levar umas duas, três tainhas Um cabarãozinho pra rechear as tainhas Então espera nós aí, Boquinho Daqui a pouco nós estamos no Cid Um abraço pro Feroz Tamo junto aí, Feroz Sabe o que é o Feroz? Você? O pai dele? É Claudio? Porque eu falo assim Ô, abraço pro Feroz Daí os cara, ah, o Boto mandando... É o pai do Boquinho, é o Queiroz É o irmão dele Qual que é o nome do irmão do Boquinho? É o Chubiru Tico É o Júlio? É, o Chubiru Tico é o apelido Ei, é o seguinte É... Na época eu falo assim Abraço pro Queiroz E os cara, ah, o Boto mandando abraço pra cachorro Ele não sabe Feroz é o apelido do pai do Boca E é isso aí Então é o seguinte A gente veio fazer aqui algumas modificações O que você vai fazer? Aqui eu vim instalar o rastreador no momento É Vamos colocar um rastreador pra saber onde é que a gente tá Tem que botar freio ali Freio também É, tem que botar freio e tá feio Freio principal E a gente vai mostrar pra vocês como é que é um motorhome Muita gente que não conhece o motorhome por dentro, né, cara? E eu vou estar mostrando ali como é confortável um motorhome, cara Aqui no teto temos o Interclima Que é como ele deixa úmido o local gelado Daí não liga o ar condicionado Temos uma geladeira aqui grande com freezer Tá com carne essa geladeira alguma coisa? Não Vamos inaugurar com as carnes do boquinho Tem certeza que não tem nada aí? Nada Tá um cheiro tão ruim aqui dentro Não Não tem nada? Tá um cheiro de podre estragado Microondas Aqui é pra colocar a bebida Ah Aí é onde você tá, dá um passinho pra trás Temos um chuveiro Desse lado A ducha depois vai lá pra vocês verem E aqui temos um banheiro E aqui temos um banheiro Não é pra entrar aí, cara Meu Deus do céu Por isso tá cheirando podre aqui dentro, cara? Tá com roupa, Boto? Não, eu tô pelado Eu vou cagar pelado de roupa Não, filma, gente Eu tô no telefone Por isso tá cheirando estragado aqui, cara Por isso tá cheirando estragado aqui, cara Por isso tá cheirando estragado aqui, cara Por isso você morre do carro Abre tudo aí Nossa senhora Tá uma caatinga E aqui temos um quarto principal Ô, Boto Viu o motorhome inteiro Aí, tá um espacinho aí Abre tudo, abre tudo O que estragou o motorhome, cara? Acabou Só que tinha papel Só que tinha papel Acabou, pô Entra ali pra te ver o tamanho do quarto Não, eu não vou entrar Não, do banheiro Olha ali Não vou entrar quase nenhum Me dá um calor do caramba Também? Não era pra você se meter no meu vídeo É o que tenho que apresentar Nossa senhora Que cheiro ruim, cara Vamos sair daqui de dentro Deixa eu 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 sair daqui de dentro Olha, da hora, viadão Parece uma... Uma sereia? Já já Não, uma foto Enquanto eu ir... Enquanto você viajar Eu tenho que trancar Você tem que comprar fone na ouvida Porque ela vai ficar bem assim aqui, ó Agora eu quero ver você ir nessa cama Olha só, tu mostrou o banheiro aqui? Já, já, mostrei tudo Quero ver você vir aqui nessa cama agora Subir nessa aí? Pegar a escada lá Quem pegar a escada? Olha lá Tem uma escada ali Ué? Vai quebrar o meu... Pô, é legal, cara Pô, aí Vai dar uma pressão de... De tá morto, parece Por causa do... Do... Aí, ó Eu não consigo ficar aqui muito tempo Dá gaustrofobia Dá gaustrofobia Dá pra ver a janela, pô Dá gaustrofobia, cara Parece que você tem a impressão Que tá enterrado Dá pra ver a janela? Não Será que você aí suporta a despesa? Claro, ó Ó, só não cai nos pés Aí eu boto na janela Lá é a cabeça, né, esperto? Não, eu boto na janela Vamos ver pra fora Pô, o pior que é da hora, cara Isso aqui vira um account, sabia? Aham Opa Oi Tu não tem problema de enjoo, né? Por enquanto tá de boa Porque... O Pedro disse assim Que tá uma enjoada dentro Não, tá de boa, tá de boa Qualquer coisa eu compro... Eu acho que barco é pior Barco é pior? Qualquer coisa eu compro um dramim pra você Olha o Pedrão dirigindo É, vamos pôr o cinto já É, ia falar agora Estamos de cinto, hein? Estamos de cinto Não tem noção como é confortável, cara Muito confortável pra andar Tipo, chama o cara pra ir viajar, tá ligado? É muito legal, cara Imagina levar uma galera toda e viajar Fica muito, muito da hora Lomba Acabou a viagem? Acabou O que é bom dura pouco, né? É, tô cansado Tá cansado do quê? Ah, dirigindo Dirigir com 15 minutos, viado Eu vou te dar um papo, cara É muito top, né? É legal É top, é Espero que a molecada goste, hein, né? E esse, cara, foi um vídeo mais pra mostrar pra vocês Como é que é o motorhome por dentro Muita gente não sabe como é que é o motorhome por dentro, né? Então espero que eu tenha passado pra vocês aí Como é que é o motorhome por dentro E quem puder um dia comprar Porque eu na minha velhice gostaria, tá ligado? Tipo Ah, tá perto então? Ah, tá perto, eu tenho 28 anos Eu tenho 31 Tenho 31 Então tipo assim, eu na minha velhice eu gostaria de ter um motorhome Que é uma casa sobre roda, né cara? Hoje tu pode dormir aqui Agora eu vou dormir lá na praia, vou Dormir lá no street, vou Entendeu? E é muito top, cara Tipo, é muito aconchegante, entendeu? Então na minha velhice eu gostaria Espero ter um desses pra mim poder viajar E pra lá e pra cá E só curtir Como é que é? Eu não vou junto contigo, pô Por que que não vai junto comigo? Ah cara, tu foi no banheiro ali e cara empestiu o motorhome Tá louco, não dá? Ei, mas eu também não vou junto contigo Por quê? Porque você roca que é um caceta Ah, e tu não parece uma patrola? Ah, eu roco bem pouco Parece uma patrola, cara É uma patrola Ei, vamos ali ver aquele jipão que tá ali? Vamos, vamos Vamos lá ver Tem um jipão ali atrás Cara, tem um jipão muito louco aqui Seria uma boa o cara gravar com o Bruno Barr ali Cabo de guerra, um desafio com o Bruno Barr Ia ser muito top O jip ali é gigante, cara Acho que ia dar muito boa Aí é o seguinte Olha só o tamanho desse jipão aí, cara Eu acho que é jipão, não sei Ele é um carro militar, né, cara É americano, né Ele é americano Tá aqui no Brasil ele é colecionador, na verdade É americano, ó Entendeu? Olha o tamanho da roda dele, cara Tipo, bate quase no meu peito, entendeu? Por causa do meu peito Ih, sem tirar que é o seguinte, né, cara Ferro, ó Ferro maciço Não é... Não é como se diz Não é metal, tá ligado? Não é lata, cara Olha só o tamanho do bichão O tamanho da roda, cara Muito grande isso aqui Carro militar, né, cara Aí seria um bom pro Bruno puxar Ele não se paga que ele puxa Ranger Aí Aí, Bruno Tu não falou assim que puxa o que tiver pra você aí, ó Puxa um bichão desse aqui, cara Quero só ver Se tu puxar um bichão desse aqui Daí eu boto fé na tua Ranger, tá ligado? Agora se tu não puxar Eu acho que não puxa, né? Olha só, galera O interior desse bichão aí, cara Olha só Olha o tanto de botão que tem aqui, ó É um carro militar, né, cara? Um carro militar E olha o espaço dentro, cara Muito top, cara Olha só Muito top mesmo E a altura lá, ó As bibas lá Bichão grande pra caramba, galera Os bancos Sinto, olha só É tudo de primeira classe, né, cara? Militar, né? Que tu quer o quê? É, Bruno, se tu puxar um desse aí Daí eu boto fé Né, Pedro? Duvido Hã? Duvido Se ele puxar Não puxa Se ele puxar Tu senta no colo do angolano Não, sai embora Ah, o quê? O angolano, bó? Então tá aí, Bruno, ó Tá desafiado aí Pelos caras aí Desafiaram você Se tu quiser puxar esse bicho aí Ele é quase da altura do ônibus lá O ônibus lá do lado, ó Ele é quase da altura do ônibus Então se quiser puxar Eu acho que tu não puxa Vai passar vergonha Mas, né? Você disse que puxa tudo que é coisa Não Quer fazer teste de força Palma, tu acha que puxa? O quê? Isso aí puxa a Ranger? Ah Puxa, não A Ranger puxa ele Desligado Desligado? Ei Puxa, será uma Ranger 2.3? Puxa esse bicho aí não, né? Sem chance, né? Sem chance Pedro? Duvido eu dou É, o Bruno Vai acabar com os pneus da Ranger O Brunão diz que puxa, né? Tá aí, Bruno, ó Olha o tamanho do bicho É do tamanho do ônibus Bem dizer, cara Tem a marcha é o mesmo Bora É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não sei se o Bruno vai topar, né? Tá aí o Motorhome Se ele quiser fazer também uma disputa com o Motorhome, né Pedro? Ó, o Motorhome já é meio arriscado, né? Por quê? Porque nós vamos estar comendo lá, né? Não pode, Bruno? É, é verdade E outra coisa Agora a cabanete ali Eu acho que ele perde O que que tu acha, Alô? A direita do exército? Do exército americano, né? Ah, eu não sei, cara Me desculpe o nosso amigo Mas eu acho que ali leva, cara Ali leva, né? Pedro Cara, eu voto... Ranger ou a americana? Eu sigo o voto do Lomo, né? É americano É, cara O americano é outro nível Pretersta ainda Com o agulho já é traçado, né? Aquilo tem uma força, cara Espero que vocês tenham gostado do vídeo E tamo junto É nóis Que é nóis E aí